Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo. Estamos aqui na região de Chapadinha, município de Joaquim Pires, com a Esperantina Piauí, aqui na divisa. Aqui com o João Viglauciani, mais uma vez estou aqui porque muitas pessoas querem saber como é que ficou o caso aqui do João. Recentemente vocês estão projetando aí, organizando um bingo, né? Já foi vendido duas caras de arroz, que não era bom vender, mas aí fazer o que, né? Você precisa do dinheiro. Eu não ia vendido mesmo não, porque a gente vendeu para depois comprar de novo. Nossa. Mas é uma coisa que era obrigada, eu já vendeu bem. Mas para mim também, para mim é uma coisa que ficava todinha, né? Certo. E aí vocês estão se organizando porque recentemente você tem quatro anos que você não falou mais com especialista, né? Que é o Neurologista. O Neuro... Como é que é? Neflorogista. Neflorogista. É. Nem sabia dessa outra. Eu só sabia do urologista, aí vem esse daqui, né? É porque eu falo... Sempre aqui a gente só fala com o clínico mesmo, né? Clínico geral, que passa aquela medicação para aliviar aí por dois meses, depois crise de novo. Aí ele foi e disse que era bom procurar o Neflorogista, né? Porque era a especialidade mais avançada do que... O urologista. É. É mesmo. Ah, certo. Ele disse que pode ter outros problemas no meio de risco, né? Sei. E aí vocês estão se organizando porque para ir a Teresina Piauí tem que levar muito dinheiro. Muito dinheiro assim, mais de três mil reais, vamos dizer. Porque a consulta hoje com o urologista está duzentos e noventa, né? É. Aí não sei se é o mesmo valor desse outro médico aí. Então, entanto, o Bingo que vocês estão fazendo hoje é vinte e seis, né? É. Hoje é vinte e seis de junho. De junho. E o Bingo é no dia trinta. É. Cinco. Hoje é vinte e cinco? É, ontem foi vinte e quatro. Ah, hoje é vinte e cinco. Correção. Hoje é vinte e cinco. O Mardonio, ele acertou, viu? Na verdade, o Mardonio é teu primo, né? É. A sua moto passa por um problema depressivo, cardíaco e colesterol alto. Aí chamou aqui o Mardonio para dar uma arrumada aqui. Tudo bem, Mardonio? Tudo bem. A gente está se arrumando. Você entende um pouquinho aí, né? É. Já foi buscar ali umas peças, falar com o físico geral, mas não arranjou a peça, né? Nós ficava arroz amanhã. Nós ficava arroz de uma manhã. Aqui é para ir para a roça, né? É. Eu estou vendo que foi problema na visão aí, né? Porque eu não estou enxergando o farol aí. É. Pois é, pois. O primo veio dar uma força aqui na moto. Tudo bem, Glaciano? Glaciano ficou sorrindo aqui das minhas ideias com a moto aqui. Não é na visão ali. Olha só a cara da moto. Mas essa companheira guerreira que muitas vezes leva vocês dois lá para Joaquim Pires, né? E leva e traz. Tem toda uma história para conseguir essa moto já há uns cinco anos atrás, né? E foi. Venda de arroz e... Venda de arroz e tirando o dinheiro do auxílio. Venda de tudo aí. Deixamos de comprar até alimentação em muitos pontos para comprar o transporte para nós. Algumas pessoas falam assim, ah, mas aí... Gente, a gente se é um transporte para quem mora na zona rural, até mesmo para quem mora na cidade. Você quer ir ali, é mesmo se suas pernas todas duas amarradas. É verdade. Que bem antigamente você ia um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, até doze quilômetros a pé. Hoje faz até medo alguém lhe encontrar por aí a pé. E lhe jogar pedras, né? E pedras o João está tirando dos rins, não é isso? Aquele é miligrado, está me perturbando. Pronto, aí já colheu todo o arroz, né? Estou colhendo uma partinha, porque fica amadurecendo por metade. Sei, sei. Por etapa, né? Mas o que você colheu já dá o quê? Um assim, carga de arroz? Dá. Que é o arroz... Gente, é o melhor arroz do mundo, esse arroz da roça. Quem não gosta de arroz da roça, não gosta do que é bom, porque... Um arroz natural e... É. Não é aquele arroz polido, né? Eu diria muito que enquanto eu puder mexer, eu não quero deixar de fazer assim, né? Passando por dificuldade, problemas de saúde, mas... Aí você não tem previsão quando vai a teresina, não, né? Que tudo depende do bingo, o que vai ser arrecadado. Para ver o que dá. Ah, certo. E... Até que é acompanhante, né? É bom, porque sempre assim eu gosto de errar. Ninguém não sabe o que vai acontecer. Ou seja, está de volta... Tem quanto tempo foi a cirurgia? Quatro anos. Tem quatro anos foi a cirurgia e... De lá para cá não tem tido sossego e tem vezes que... Conforme você já viu nos vídeos aí, tem que sair às pressas para você. No caso aqui, para Joaquim Pires, que é mais perto, né? Até que... Uns meses atrás, né? Até naquela outra vez que nós fomos juntos, que você me levou lá para o hospital. Sim. Ali eu passava assim... Três meses, quatro meses, sem sentir aquela dor de forte, né? E agora eu não consigo, não passa mais não. Mais frequente, né? É, está sendo frequente, direto. Eu não posso pegar uma quinturazinha, logo eu fico sem urinar. É mesmo. Fico todo empachado. Nossa, deve ser muito... Só de imaginar já me dói. Só de imaginar. Imagina estar com uma situação dessa. De não ter a liberdade de... Né? Aí a gente, quando vai urinar, é aquela dor mais monstro do mundo. E o psicológico também fica logo... Aí o bingo vai ser de... Um frango assado. É, uma cara que ele guia. Sei. Para ver se a galera vem, os amigos... Se contribuem. E é duas cartelas por cinco, é? Duas por dez. Ah, duas por dez. Cinco reais é cartela, né? É. E aí, para arrecadar aí... Dois mil, três mil reais... Como é que está a aceitação das cartelas? Está vendendo bem? Está, até que eu deixei para umas pessoas venderem, né? Sei. Está saindo bem, no normal mesmo. Sei. Que não haja cartela fiado, né, Glauciane? É. Pois é, vocês são as pessoas que de vez em quando o pessoal pergunta, cadê, João e o Glauciane, aquele casal lá longe da cidade de Sperantina, que leva uma vida simples. E a Glauciane tem um problema de saúde, mas ela quer primeiro que o João se trate, já passou de quatro anos, para depois você se tratar, né? Porque ela acha que tem que ser primeiro o João. Você tem medo de não ser do médico? Não, é porque ele já tinha, já tinha seguido aquele dinheiro, né, para poder se tratar. Para ele se tratar, né? É. Mas seus problemas de saúde é o que que é, assim? É uma dor que eu sinto, daqui para lá, até que esses dias eu não tenho sentido nada. Aqui na boca do estômago, que chama? Ela começa aqui de trás, bem, aí responde aqui, aí pronto. Eu fico, eu não posso nem comer comida, não consigo, né? Mas você sente o quê? Para dormir também, não. Impede até você dormir? Até dormir. A dor tão forte? Tão forte que quando ela não passa... Vem do espinhaço para frente ou da frente para o espinhaço? Do espinhaço para frente. Meu Deus. Aí parece que fica assim uma coisa atravessada, sabe? Sei. Mas você não fica com falta de ar, não? Não, só aquela coisa ruim e o corpo parece que está se acabando. Tem mais força. É mesmo? Quando ele chega mesmo... Você nem suspeita o que poderia ser, porque tem que falar com o médico? Não, eu já falei e ele só disse que é coluna. Só disse que é isso. Mas eu não acredito que coluna só faz... Você se sente... Você dá um mal-estar em você? Tá. Sonolência não, né? É assim, na hora que eu estou assim, fazendo qualquer coisa. Assim, né? Vou pôr bem para a roça, para estar capinando ali. Muito tempo abaixado, pronto. Eu desmaio. Eu chego assim de repente. Ah, você chega a desmaiar? Chego sim. Eita. Uma vez eu fui... Eu estava até só nesse dia. Eu estava ali juntando, porque eu não posso baixar minha cabeça de jeito nenhum. Aí fui abaixando, fui juntando uma coisa e juntando outra. Sei que acontece, não me deu aquela coisa ruim. Foi o jeito de eu deitar mesmo no chão. Foi o jeito de não. Sei. Aí com o tempo que eu deito, assim, aí raizinho, raizinho... Sei, quando você sobe aqui, esses murrinhos aqui, você se sente cansada? Não. Não, né? Não. Marrador, quando chega mesmo, pronto. Ali está despachado, né? Sei. O dia, com a noite... Aí nunca fez um rauchis da coluna? Não, nunca fiz nada. E já faz tempo, né, João? Faz. Não fiz nada ainda não, porque o que a gente pega aqui só dá mal para comprar as coisas, né? Para casa. Sei, para se manter. Pois é. Em 2018, a gente está morando lá do outro lado, né? Onde ela mora. Aí eu vim para cá, eu enchei uma carreira, eu deixei lá a carreira, ela foi tirar, né? Aí quando eu cheguei lá, eu ia dizendo que ela tinha sentido isso aí. 2018, né? Uhum. Aí de lá para cá, eu procuro um médico, procuro um médico e nunca, nunca, nunca vai ter. Não, eu já procurei o médico, né? Eu já falei esse problema. O médico. Ele me deu até um papel para me falar até o nome do médico que ele disse, né? Agora que eu não me lembro. Cardiologista? Parece que é isso aí mesmo. Escássio e outro médico. Sei, mas você não tem papel aí mais não, né? Para saber. Eu não. Eu acho que eu já ouvi. Sei. Não, pois. Aí tipo assim, o Bet passa... Porque tipo assim, a gente faz a consulta com o médico. Quando a gente não tem aquela fé de ir arrumar alguma coisa para poder conseguir aquilo ali, a gente até perde a fé e pronto. Sei, tudo difícil, precisa de dinheiro, até mesmo passagem para ir, até mesmo botar gasolina na moto, às vezes não tem. É assim. Aí vai empurrando, né? Que a gente fala, né? É, aí botando para ali. Tudo bem, Mardone? Empurrando a vida. Mardone está feliz com a moto ali, viu? Deixa eu mostrar aqui de novo. Vai enxergar ou não vai enxergar daqui a pouco? Vai sim, o que você quiser. Pronto. Porque o João precisa sair expresso para pescar à noite, né? Às vezes eu digo isso para o João, às vezes ele pode até pensar que não é verdade. Mas é verdade. Na hora que eu baixo na cabeça assim mesmo para fazer qualquer coisa. Sei. Está assim, se for bem, uma hora, meia hora. Porque aí quando chega no médico, eles vão te pedir tanto exame que aí... É isso aí mesmo. Suspeita de coração, suspeita de labirintite e menino, coluna. Aí eu tenho medo, sabe? Não vou mentir, eu tenho medo de dizer assim... Uma coisa grave, né? Sei. Não. Parece que não é o doutor. Eu tenho medo de dizer que ele está pensando assim, não dá jeito mais. Fica tipo assim... Imagina se você tivesse... Mas só piora, sabe? Tem que pensar assim. Eu sei, eu sei que já tem muita gente que diz para mim que não é para mim pensar nisso, não. Bota isso de lado, né? E tem que consultar, tem que dizer mesmo, falar a verdade. É saber o que está acontecendo. Porque às vezes é só problema de coluna. Isso é a tira da cabeça. Aí o que está acontecendo aqui, você poderá criar muitos pensamentos. Eu estou pensando isso mesmo, será que eu falo mesmo? Sei. Aí passa, né? Você fica com aquela fraqueza, é? Fico. Uma fraqueza, né? Uhum. Sei. Mas é o que? Em 15, 15 dias, mês em mês? É mais ou menos isso. É em dois meses. Nossa, é ruim saber que... Vai falar, João. Você reclama mais, é assim, quando ela fica assim da manhã para medir, né? Ah, se eu comer... Se o café da manhã for fraco, assim, um pão... Muito bem, se eu sair daqui para falar com o piso, de manhã... Sei. Mesmo que eu tinha tomado o café, né? Mas eu passar assim, um negócio de nove horas para lá, se eu não comer outra coisa... Pronto. Entra em um estado de fraqueza, né? É, pronto. É aquela dor, assim, de... Você percebe quando você fica assim, você percebe que você fica com muita raiva, não, né? Ser bem irritado, assim, qualquer coisa... Antes de comer alguma coisa? Não. Ah, depois você começa a perceber. Depois você come, olha, dá uma aliviada. Fica tão legal, olha, que bom. Sim, quando eu como, pronto. Parece que aquilo ali... Dá um bem-estar, né? Tem aquela coisa, sabe? Sim, sim. Aliveia, parece que você sente um remédio. Você já tem quase 50, né? Tenho, 40. 40. É, você tem que fazer vários exames, sabe, dona? Você tem quanto tempo você não fez o exame? Porque pelo que eu estou vendo, faz tempo. Faz tempo. Se uns 10 anos, 15 anos. Não, não está com isso tudo ainda, não. Mas deve estar com uns 10 anos, né? Porque raramente encontra, assim, a mulher que tem medo de um médico. Quem tem mais coragem de ir para o médico é a mulher. Raramente encontra pessoas, nem você que tem medo. Já o homem, segundo as pesquisas... Sim, eu não tenho tanto medo de ir ao médico, né? Eu só tenho medo ali de descobrir assim. Mais de me consultar, tomar o remédio, não. Mas eu tenho medo, assim, de fazer um exame, o médico dizer... Ah, é uma coisa grata. Pois quanto mais você demorar aí, mais... Pois é, eu tenho que ir para amanhã e sair gravando. É. Vamos dizer que você não tem um problema, mas aí... E assim também. Tanto tempo esperando? O que eu estou pensando é isso. Sem a gente ter dinheiro para poder ali fazer aquele exame. Porque quando falar... Passar para outro médico... Sei. Eles vão dizer logo... Vamos fazer o exame e tal. Fazer isso assim, assim, para ver o que está acontecendo, né? E aí precisa de dinheiro. Precisa a gente ter... Para poder fazer. Sei como é que é. Eu entendo a sua parte. É muito complicado, assim, para nós, sabe? Que vive na roça, que não tem renda, que depende de dinheiro, depende... Meu Deus do céu, tantas outras coisas. Pois está aí, olha. Como no caso dele aí, ele está precisando às pressas. É uma coisa rápida. E nós estamos correndo. Sai para um lado, sai para o outro e não... Não anda, né? Pois é, não dá certo. Entendi. Só uma pergunta aqui. Ah, a Leandro voltou à escola. Ela está insistindo que vem, né? Ela está ali? Está. Ah, sim. E você que estava para a escola? Ela desistiu aí, porque... Vendo a situação de vocês, termina absorvendo... Tem como matricular ela, né, para mim, assim, meio-dia? Tem, né? É. Aí eu matriculou ela, assim... Ah, sim. Ela desistiu porque passa o dia todo para lá, né? Não, porque não quer passar o dia todo. Acho que sofre demais. Ela também dá razão. Sobre essa parte daí, né? Isso aí. Mas que... Eu quero que ela termine o estudo dela mesmo. Com certeza. Se formar em medicina. Pois é. A oportunidade tem. É. Minha vida é essa. Vou falar mais alguma coisa, meus amigos. Olha, o microfone está aberto. Falando aqui com milhões de pessoas. Gente do bem. Gente que não puder ajudar, atrapalhar também não vai. Você pode ter certeza disso. É verdade. Eu não diga muito para ela aqui. Ela fica com medo de procurar um médico. Quando ela começa a sentir o que fica perreado também, né? Porque a gente foi apelar. Só que quando ela chega, não tem remédio. É, né? Eu tomo um dipirono. Eu tomo um compromisso para receber. Se me não alergueia. Não alergueia nem passa nem nada. Com o tempo, com a noite, eu acho que adormece, né? Pego um pouco do sono. Acho que ela adormece. É muito misteriosa. Quando você baixa a cabeça, você fica tonta, né? É. E essa dor vem das costas para os peitos aqui. Pois é, ela fica entalada nisso aqui, assim. E é dor, meu filho, né? É dorzinha assim, só aquela coisa. Mas você tem dificuldade de respirar nesse momento? Não. Sei. Mas o coração parece que fica assim. Acelerado? Isso aí. Ô, Gostane, tem que... Nós temos que ter um médico, porque... Tudo antes. Resolve tudo antes. Aí, quando ela está sentindo que vai para o hospital, não arrumou nada. Fazer o que vai para o hospital, não sei o quê. E outra coisa também. A gente chega com uma dor dessa daí, em Jacopírio. Não é que eles aplicam uma injeção que é... Não é o pensamento dela. Eu sei como é que... Eu entendo, Gostane. Ô, meu Deus do céu. Mas tem hora que é a língua ou o beijo, né? Você não pode ir com esse pensamento... Você vai contar o seu problema, né? Porque já faz muitos anos. De 2018 pra cá. Isso agrava muito, sabe? Mas você percebeu que ela está vindo com mais frequência ou não? Não, esse dia eu não estou sentindo, não. Eu estou aprofundando a injeção, porque... A gente sempre falou nos vídeos aqui, focando mais o João. Problema dos rins, já fez a cirurgia. Reprodutor de pedras e... Mas pedra tem que fazer outra cirurgia. Agora tem que falar com o especialista novamente. Mas você também tem um problema que tem que ser resolvido. Tirar essas dores, tirar essa preocupação. E quanto antes, melhor. Um dia desses atrair, ela falou pra filha dela, disse que era pra ela mandar um dia pra ela fazer uns seis anos. Aí ela espera um pouco, marca o dia pra você ir fazer nunca. Isso aí, a sua filha mora onde? Ah, mas eu também não gosto de aperir a ela, porque quem mora nesse lugar, tudo é de aluguel. Sim, sim, sim. Mas ela já veio, eu não fui falar... Ah, falei, mas eu desprego, né? Pra ela se preocupar com isso aí, não. Sei, sei. Porque tanto fico preocupado eu, fico preocupado com ela, pra poder arrumar esse dinheiro. E fico preocupado a ela também. Sei, sei. É. Tá certo. Pois vamos finalizar mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu. E que... Vamos pensar como é que vai ser pra você ir ao médico. Vamos fazer contatos. Fazer rauches, fazer ultrassinografia, fazer... Então, tipo de exame, sabe? Porque é tão bom a gente não se preocupar com... Ah, eu tô doente. Ah, será o que que é? Porque isso também rouba a nossa energia. Mas... E às vezes, precisa a gente tirar o sentido dali também, sabe? Sim, sim. É, porque se aprofundar... Coisa chega, aí eu tiro até o sentido. Não vou me preocupar com isso, não. Vou... Sei como é que é. E eu penso demais, eu fiz os últimos dias pra cá. E o cara dele, meu medo já aumentando mais do que eu me entra num processo de medo de... Daqueles, né? Me amorticiado. Você depois vai falar com o especialista. Porque só ele vai lhe dizer como é que está, a situação, o que tem que ser feito. Eu penso assim, eu dormo, mas é a noite, eu me acordo, eu fico pensando nisso. Será? Será? Será, precisa fazer, mas eu já pensei do jeito que eu vi um hino de um jovem peito, né? Sei. Mas eu vejo ele todo inchado, só de... De agulhas, né? Mas cada caso é um caso e você não... Também não podemos adiantar o sofrimento. Eu sei que é difícil. A gente não quer adiantar, mas termina adiantando, né? Imaginando, enfim. Não tem que pensar, não. Tá certo, aqui é mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu, trazendo informações aqui do João e o Glauciano, estão aqui na batalha pra arrecadar dinheiro pra ir pra Tereza e na Piauí, pra mais uma bateria de exames e consultas, etc, etc. E quem sabe, se tem uma oportunidade também da Glauciano, já fazer alguns exames por lá. E assim, garantir uma saúde plena e viver por toda a vida com saúde. Que é o principal, né? Com certeza. E até o próximo vídeo, meus amigos.